Fala galera, Ligadana do Liga BVGTV, quem fala com vocês é o Ronald e estamos aqui hoje para mais um episódio do modo carreira do Fórmula 1 2021 Estamos aqui indo para a segunda etapa em Portugal, GP de Portugal e estamos aí para a volta de classificação agora Uma pista bem difícil, uma pista bem técnica, então acompanha aí a volta de classificação e quando acabar eu volto aqui com vocês Então vai, até já Então vai, até já Bom, está aí a volta, foi uma volta boa para o carro que a gente tem, a Ferrari é de longe Não é de longe o melhor carro, é um carro razoável, mas pronto, foi uma volta boa para o carro que a gente tem E está aí o grid de largada, Hamilton e Verstappen e acompanha aí o grid de largada Tapem-se a linha ao lado, continuando com o grid nós temos Botas, Ferris, Lando Norris, Carvalho, Ricardo, Sainz, Gasly e o Fernando Alonso Vettel, Tsunoda, Lance Stroll e Ocon, Raikkonen, Giovinazzi, George Russell e Mick Schumacher Latif e Nikita Mazepin É isso aí então Bom, esse foi o grid de largada, vamos largar em sexto lugar E bora lá para a corrida E bora lá para a corrida Vai ser uma corrida bem técnica, uma corrida longa Bora, as cinco luzes acesas e dado a largada Largamos mais ou menos É, foi uma largada mais ou menos É, olhando agora foi uma largada má Vamos agora por dentro ali no Ricardo Conseguimos manter a sexta posição Não é bom, mas também não é ruim E vamos agora a procura do Procura de atacar o Norris nessa primeira volta Aí uma curva bem técnica Uma pista bem técnica Uma pista bem difícil de correr Cheia de subidas e descidas E curvas cegas Essa curva que vem agora é cega É difícil demais de fazer Até agora eu não sei fazê-la direito Essa em subida também é horrível de fazer O carro sai muito de traseira nela Mas pronto, estamos aí na corrida A procura do Lando Norris Também agora gostaria de deixar aqui um aviso para o pessoal Que hoje à noite Lá para as nove horas da noite Vai ter uma live aqui no canal Do campeonato que a gente está a fazer Que é a Liga BVGTV Junto com a BVR Está a fazer em parceria com a KMZ Vai ser um campeonato deles Que vamos transmitir Com a narração do Leo Do Leo Goin Que vocês já conhecem E fica aí que Às nove horas vai ter a live Vai ser uma corrida boa Vai ser com O Gran Turismo Sport Com o GT3 Audi R8 E a corrida de hoje vai ser na Na Áustria Lá no Red Bull Ring Então Fiquem aí de olho que Vai ser uma corrida boa Vai ser um campeonato bacana Toda terça-feira Bom, voltando aqui para a corrida Quando chegar perto do Norris aí eu volto Voltamos aí na terceira volta Nós aí Saímos um pouco mais Saímos um pouco melhor que ele Vamos mergulhar aqui nessa curva Será que conseguimos? Vamos fremer um pouquinho E Tá aí Boa Bom, estamos com um carro Para brigar com a McLaren Com a Mercedes E com a Red Bull Eu acho que não Não temos muito carro para isso não Mas Parece que com a McLaren dá certo Então vai Voltar quando tiver mais ação Aqui para vocês Vocês podem ver É uma pista difícil Mas é uma pista bem Bem bacana de guiar Estamos aqui na sexta volta Até agora não aconteceu nada Mas o Norris agora está com o DRS Está vindo para cima da gente Mergulhou Vamos fechar um pouco ele Conseguiu passar Vamos Por fora Conseguimos Tem que ter replay Tem que ver replay Vamos jogar replay Tá aí Olha o replay Que uma obra bonita Nossa Olha aí No ângulo do Ricardo Fechamos aí o Norris Esprememos ele por dentro Abrimos para fazer a curva E o Norris ficou E o Norris ficou Vamos continuar aqui Com a nossa corrida Está sendo uma briga boa Aí sétima volta Nada ainda Vamos embora A janela do pitstop está aberta Só que eu vi no rádio Que está para choverem Então acho melhor a gente ficar na pista Para esperar a chuva Deixar eles pararem Depois eles vão ter que parar de novo Por causa da chuva Então se calhar você ganha até P4 ou um pod Se a gente conseguir fazer a estratégia Funcionar dessa forma Vamos aí Estava a volta O Norris ainda Na nossa cola Seguindo a gente Aqui Opa Temos uma saída fraca Nessa curva O Norris colocou De lado Está indo por fora Vamos ter que Brigar com ele Para segurar Espalhamos de novo Nessa curva Também é bem difícil E o Norris encosta Na gente e roda O Norris rodou Encostando na gente Para que ele fez isso Meu deus do céu Vamos ver o replay Para ver o que aconteceu Vamos lá Isso foi culpa do Norris Não foi culpa nossa Desculpa lá Mas olha isso A gente não fez nada de errado E o peão rodou Estava na nossa cola Encostou na gente Pronto Agora estamos Sem ninguém Para brigar Estamos com as costas livres Então Bora lá E o pessoal da fresta Está parando O Pérez e o Hamilton Pararam Mas a gente não vai parar Porque o engenheiro Diz no rádio Que está para a chuveira Então vou esperar A chuva chegar Se não chegar Pronto Perdemos a corrida Mas se chegar Ganhamos a corrida Vai ser uma estratégia boa Bora lá Tá aí Agora o Verstappen E o Bottas estão parando Boa E a gente continua na pista Dez voltas aqui no pneu Bora lá Uma pista bem técnica mesmo Dez guiar Essa curva também Toda curva que é subida O carro sai muito de traseira Bom aí Na décima primeira volta A chuva começou Então a estratégia Valeu a pena Começou a chover Mas eu acho Que ainda não está bom Bastante Para colocar o pneu intermediário A pista ainda não está Muito molhada Mas está chovendo Está chovendo E isso é bom Sinal que a estratégia Vai dar certo Se calhar A gente consegue até Ganhar a corrida Será Já pensou Segunda corrida Com o carro Que a gente está Vencendo ela Na estratégia Aí na última curva Eu pensei em parar Agora Mas eu acho Que não vale a pena Está muito seco Ainda para parar Então já vou escolher Aqui os pneus intermediários Para a próxima Para a próxima volta E é isso Vambora lá Mas a pista Já está muito escorregadinha Já dá para ver Que eu estou errando muito Já está Olha isso Já está muito escorregadinho Já está muito difícil De ir aqui no carro Na chuva Com o pneu slick É isso mesmo Olha só A pista já está Final da volta E a pista já está Completamente molhada Ninguém parou ainda Olha Segura o carro Segura o carro Então vamos parar Agora Para colocar o pneu de chuva E eu acho Que todo mundo Vai seguir também Não tem o que fazer Segura Quase que eu rodo Quase quase É difícil Essa curva aqui Também é longa É difícil Bora parar Então agora Trocar o pneu E E aí O Pérez Continuando na pista Para não parar Junto com o Verstappen Isso aí Vai terminar Em última corrida Bom Tomaram uma parada boa O Verstappen Parou logo atrás De a gente Então a gente tem que parar Bem Para sair à frente dele Senão ele passa 2.8 Bora 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 Ufa Conseguimos ainda Boa 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 Bora lá Agora é só Segurar o Verstappen No final da corrida No final da corrida Numa Red Bull Olha Olha Já escapamos Assim Nossa É A pista Tá bem molhada Tá bem molhada Mas eu acho Que o intermediário É o pneu certo Eu acho Que não vale a pena Colocar o pneu de chuva Ainda É Eu acho Que não vale a pena Saiu o Verstappen Para cima da gente Atacando Colocou por dentro Será que vai passar Será que vamos dar o X Damos o X nele Damos o X no Verstappen Pensou que ia passar a gente Escapamos um pouco da pista Mas temos o X E voltamos à frente E continuamos Escapando da pista Tá difícil De manter o carro Aqui no asfalto Mas bora lá Que tá interessante Essa corrida Se a gente não vencer Pelo menos um pode Tá garantido Pelo menos um pode E o Verstappen por fora O Verstappen por fora Aquele mesmo trecho Que o Norris rodou Vamos premer ele E manter a liderança Mantemos a liderança Aqui Tá chegando no final Décima terceira volta Décima terceira volta Boa Bora lá Última curva Bom Agora Estamos aqui na última volta Não aconteceu nada Da décima terceira volta Até a décima sétima volta Só abrimos vantagem Em relação ao Verstappen Então vamos aí Acompanhar a última volta Com o A nossa corrida Vamos lá Aqui Estamos aí Para a nossa primeira vitória Verstappen A dois segundos De a gente Acho que não tem nada Que possa separar A gente da vitória Só mesmo um erro Agora Se a gente não errar E conseguir levar o carro Até o fim A vitória é nossa Está difícil Está difícil Olha pra isso Olha pra isso Bora lá Que a gente consegue Consegue Não tava a espera Não tava nada a espera De vencer Na nossa segunda corrida Na nossa segunda corrida Na Fórmula 1 E pro pessoal Que O pessoal Que tá acompanhando agora E quer saber Como é que tá a dificuldade A dificuldade Tá no 100 O máximo é 110 Só que Fica aí Fica muito Fica muito difícil Pra mim A dificuldade Então tá no 100 Já é bem difícil Então não tá no fácil Não é fácil Nem nada É isso Ganhamos por causa Da estratégia Porque carro pra isso Não temos Carro pra isso Não temos Então vá Estamos aí chegando Na última volta Na última curva Essa é a penúltima Bora lá Última curva Cuidado pra não perder A traseira nessa curva Que é bem fácil De fazer isso E tá aí Na ponta dos dedos Ainda acostamos na grama Vitória Quem diria Quem diria Tá aí Ronald Carvalho Vencedor Cumprimentamos aí O Verstappen Vencemos a corrida Na estratégia Vencemos na estratégia Corridaço Na estratégia Então é isso pessoal Esse é o vídeo de hoje Episódio 5 Do nosso Do nosso Modo de carreira Do Fórmula 1 2021 Com a vitória Maravilha Então vá pessoal Não se esqueçam Hoje às 9 Live Do campeonato Com a KMZ BVR Então vá Até a próxima Com mais um vídeo Falou É Carvalho Veja como ele terminou A corrida Em relação à largada Não é fácil Ganhar tantas posições Assim na Fórmula 1 Em relação à KMZ BVR Obrigado.